Bom dia pessoal, quem acessa esse canal, o canal Pedrão de Barracas Mais uma vez gente, trazendo mais vídeos aqui de nossa região Eu estou novamente aqui na propriedade de nossa amiga Ailson, né? Fazenda, bons olhos Município de Vaza do Poço, na Bahia Próximo povoado de Nova Esperança Gente, vocês têm conhecimento de muitas cisternas, né? Aquelas cisternas que o pessoal fala que é para beber, né? Cisterna feita a próxima casa Que é abastecida com o telhado da casa, né? E agora eu tenho aqui a cisterna de calçadão, né? Vocês que conhecem, também tem gente que não conhece, né? Tem a cisterna de enxurrada, que elas são enchidas Na verdade pela enxurrada na terra Você pode fazer próximo a um terreiro Ou próximo a, na verdade, uma estrada E essa aqui é feita de um jeito diferente, né? Então eu gostaria de dar um bom dia a isso Mais uma vez, né? Que eles explicassem um pouco sobre essa tecnologia aqui Que foi desenvolvida Quantos tempos que você tem feito E quando assim, por exemplo, quantos meninos precisam de chover para encher essa cisterna E só mais ou menos um básicozinho assim Essa cisterna aqui, no caso, elas foram projetadas, no caso, para a terra mais plana Porque em terras planas não tem como a água enxurrar Para chegar até ela, escorrer no terreno Então essa daqui eles já inventaram para isso Para você, como se fosse um telhado No chão Estou entendendo Aí aqui eles fizeram já Cubaram certinho mais ou menos a base de chuva que precisaria, no caso, para encher uma cisterna Aí aqui eles já projetaram essa dessa forma Para lugar mais plano Lugar de ladeira, lugar alto Aí coloca a de enxurrada e já dá certo Então eu vou te fazer uma pergunta Aí eu utilizo aqui um calçamento, não é assim? Isso Essas placas são feitas Aqui é o Elas são feitas primeiro as placas, para depois você posta aqui, não é assim? Não, aqui eles, uma forma Eles já vão fazendo no chão No chão, no lugar mesmo, não é? Dividindo já, colocando uma próxima da outra E eles já vão fechando uma na outra Então aí faz essas lateralsinhas assim, não é? Isso Para proteger É Então gente, aí nosso amigo Aísson vai amostrar a cisterna aqui, não é? A cisterna de calçadão Então a gente vai Mostra mais a tecnologia que ele tem aqui em sua propriedade, não é? Mandando abraço a todos vocês também, que são inscritos nesse canal, não é? Vocês que não são também, peço que se inscreva, não é? Sim, isso aí a água vem lá Aqui o tu falou também que Quando a água sobe do teu telhado A pessoa pode estar puxando um cano também Para abastecer aqui a cisterna, não é assim? Isso, aqui eu coloco do telhado, lá já A do telhado ela já entra ali já do lado de cá Ah lá já, não é? É Pronto, aí a água No caso do calçadão ela vem e cai aqui dentro, não é assim? Isso, aí ela coa alguma coisa para não entrar muito bagaço Porque as bocas do cano já é virada para baixo Aí daqui ela entra para a cisterna Então gente, aqui ó Esse coadorzinho aqui serve para Alguma impureza que vem na água, algum bagaço, alguma coisa assim, não é? Ela cai aqui e fica Algum resíduo de terra, alguma coisa assim Para ela cair mais pura na cisterna, não é? A gente vamos entrar aqui para mostrar a cisterna, não é? Olha lá Com a água Aqui ó Está cheia Está cheia, está vendo gente? Então a cisterna tem capacidade de quantos mil litros? Cinquenta e dois mil litros? Cinquenta e dois mil litros Cinquenta e dois mil litros, não é? Aqui no país, aqui nós não temos água encanada Aqui nós não temos água encanada Então aqui nós armazenamos a água da chuva aqui Para ir usando durante o ano nas épocas que falta a chuva Aí aqui nós colocamos a bomba E daqui já vai para casa já Direto já da cisterna Eu vejo aqui que vocês tem muito reservatório de água, não é? Vocês não perdem a água como fala da bica, não é? Então gente, o máximo que eles puderem aqui é aproveitar da água aqui no Nordeste Que na verdade aqui tem sido muito bom durante Tem uns cinco ou seis anos de muita chuva Mas tem vezes também que chove pouco Então essa cisterna é tipo um reservatório que ele tem, não é? Vocês também podem estar utilizando para fazer plantação, não é? Isso, mas... Brigando planta, não é? No caso ela foi projetada para isso mesmo Para você conseguir plantar horta para produzir seu próprio alimento No caso verdura, essas coisas Mas aqui como eu tenho um tanque que eu acabo utilizando lá em cima da água Para plantar verdura, não é? Já acabei, é Aí essa aqui como é uma água mais limpa, uma água mais pura Essa daqui eu já deixo para o consumo da casa É gente, na verdade eu até visitei ele lá Lá instalando um coxo lá no próximo tanque Ele tem seus plantios lá de verduras, não é? Então como aqui foi feito para plantar verdura Ele deixa aqui para o consumo da casa E ele voltou, gastou dinheiro, fez um tanque E planta verdura Então agradecendo já a Ilson mais uma vez, né? Por dar essas informações a gente aqui E é isso aí, você quer mandar mais um abraço a alguma pessoa aí? Não, não, tá beleza Então tudo beleza, né? Então é gente, esse é mais um vídeo do canal Pedão de Barracas Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau